Música Como comportar-se durante um teste do polígrafo? O polígrafo é um instrumento ultra sensível, então é muito importante que durante um teste do polígrafo se mantenha calmo, tranquilo e responda com sim ou não às perguntas do técnico ou às perguntas durante o teste do polígrafo. No entanto, o teste tem várias fases, então é importante perceber como comportar-se durante as diferentes fases. O importante, basicamente, é seguir as instruções do técnico do polígrafo. Durante a fase da entrevista, onde pode dar a declaração, onde é que se lhe pede que dê a sua declaração com respeito ao caso em analisar, é importante que dê a informação completa. Não omita nenhuma informação, porque isso pode ter, depois, mais tarde, uma... ou consequências negativas no resultado do teste. Lembrar uma situação pode ser emocional, no entanto, o experimento de ser factual, refira-se unicamente aos fatos do caso. O teste do polígrafo pode ser uma excelente ocasião para provar a sua inocência. Ajude ao técnico a ajudá-lo ou ajudá-la. Participe no teste. Em resumo, siga as instruções do técnico durante o teste. Seja factual e, sobretudo, seja honesto. Não guarde informação. Seja honesto. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal. Subscreva o nosso canal e, assim, sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Subscreva o canal. Subscreva o canal.